Olá, psicos! No episódio passado, na luta contra o Watson, infelizmente, acabamos recebendo um vazio em nosso coração quando perdemos um pokémon. Porém, aqui a nossa palha foi preenchida com o nosso queridíssimo amigo Double Egg. Pois é, ele já tá em sua evolução, tá um pouquinho mais forte e agora sim, essa aventura, ela não pode parar. Eu vou lá na outra cidade que pode ser que a família do Olho possa me dar uma Mega Stone. É um tiro no escuro, na verdade, eu tô apostando altíssimo. Porém, vamos ver como é que vai ser. Nessa rota, como já capturamos pokémon, não tenho mais condição de fazer nada. Infelizmente, só posso passar por aqui rebocando todo mundo feito um louco. Mas o lado bom é que o Double Egg tá upando feito um maluco. Logo, logo ele será usado. Lembrando, ele é psíquico e tal. Por isso, achei que ele seria muito útil pra nossa equipe. Se bem que o Khan é quem tá varrendo todo mundo. Continue assim, garotão. E vocês? Vocês me deram um moveset perfeito pra nossa Khan. Moveset que, sério, eu devo admitir, é um moveset muito bala. Só que o problema é encontrar cada coisa. Opa, opa, opa. Ah, ele me teleporta pra cidade. Eu posso ir pras cidades que eu nunca fui? Deixa eu ver. Não posso. Óbvio que não. E do nada, o cara se tornou um labra. Ok, ok, ok. É interessante até. No vídeo passado, eu tinha dito algo sobre pegar o Ice Beam. Seria muito útil pro nosso labras. Porém, o Ice Beam, podemos obtê-lo de graça. Então, vamos tentar pegar outra técnica. Agora que eu cheguei nessa parte, vou subir. Sai choque perfeito. Você chegou num momento muito bom. Agora o problema é, o que é que eu tiraria? Ah, tá bom, bora. Double Egg real já chegou amassando. Não sei se aquela ali é a melhor evolução pra ele. Real, não sei. Ele tem duas, se não me falha a memória. Mas o lado bom é que eu sei que ele vai ser útil. Mais do que um fato. Muito útil. Talvez ele me salve. Talvez não. Eu tô botando fé. E aqui, aquela batalha que tem que ser consecutiva. Não há como se curar. Só vai. E tá sendo fácil. Pelo menos até brotar esse pokémonzinho aí, ó. E de fato foi. Foi muito fácil. Muito tranquilo. Só dei um vacilo porque eu tomei um High Jump Kick. Mas não morri. Continuo de pé. Falando nisso, quando acabar ali, não se esqueça. Interaja com essa moça aqui que ela te dá um item. No caso, o Macho Brace. E como eu disse, eu ia lá na casa do Ollie. E eu acabei esquecendo. E quando você chega até a casa dele, olha só. Não temos nada aqui. Pelo menos por hora. E conversando com o Ollie, nada também. Mas e se interagirmos com a pessoa que tá exatamente aqui em cima? Que no caso, são os tios dele. Perfeito? Perfeito, quebramos. Beleza. HM de número 4. Valeu? É. E meio que não dá em nada. Só isso mesmo. Beleza. E será que é a parte da terceira Insignia? Que eu já posso ir na outra cidade e pegar o Slug Boom? É. Se eu não me engano, é a parte da quarta Insignia. Então, bora diretamente tentar vencer o próximo líder. Agora sim, eu vou subir isso aqui tudo. E vamos ver o que é que vamos enfrentar. Será que eu já fiz algum encounter aqui? Porque, olha só. Isso aqui é uma rota nova. Ali tem lugar pra pescar. É só dar uma olhada rapidão? E sim, rota 111. Eu acho que se ela for conectada com a rota daqui de cima, eu posso tentar capturar algum pokémon. Eu não vou pra água, porque o que eu mais tenho é pokémon aquático. Então, eu não vejo lucro. Ih, olha só. Vamos ver que rota é essa. Tá. Aqui já é outra rota. Beleza. Então, eu vou capturar um pokémon ali de baixo. Só que eu vou capturar com a vara de pesca. Se vier o Magikarp, não é válido, né, jogo? Você vai ter que entender isso. Ó, beleza. E Magikarp. É, pois é, jogo. Assim não conta. Talvez só venha o Magikarp. Então, não acho que é uma boa ideia ficar por aqui. Deixa eu dar uma olhada na Dex Nave. E, bom. Na água, aparentemente, é só com surf. E como eu entrei nas batalhas, pelo menos com a vara de pesca, possivelmente, deu ruim pra mim. Opa! Isso aqui é um pokémon da rota. E tá o número 1 ali. Jodude. Sim, vem. Aí, ó. Boa, moleque. Este será o Preda. Ok. Vamos dar uma olhada aqui na box. Eu nunca peguei um Jodude elétrico. Esse aqui é elétrico. Aumentar defesa, diminuir a velocidade. Achei interessante. Achei bom. E eu não sei se esse moveset tá legal pra ele, porque eu nunca joguei com ele. Pra mim, é uma grande de uma surpresa. E aqui no mato, também podemos pegar mais um pokémon. E eu quero um Pencer. Claro, venha. E boa. Tá aí conosco, mais um pokémon. Como já temos o Mamako, este será o Mamango. Nada criativo. Eu sei. Criatividade já foi embora há muito tempo. E é que, coincidentemente, eles estão conseguindo colocar só pokémon de fogo. O que eu acho estranho. Talvez o jogo randomizou do jeito certo. Talvez o jogo real sabia disso. Estranho, né? Tipo Ray. E agora, bora ver o próximo pokémon. Aqui em Firepath. Opa! Não! Não, não, não. Não brinca assim comigo, que eu acredito, jogo. Tem um ícone de pokébola. Aliás, não tem um ícone de pokébola porque... É, tem um pokébola, mas... Posso? Não posso! Jogo! Mas é um Charizard, jogo! Caraca, tá. Vai lá. Tomou? Não perdeu nada. Então, vai e... Nossa, vou morrer. Morrerei, morrerei. Vai lá, Pelicana. Beleza. Vou ver um Protect só pra ver que novo que ele usaria. E Firefang. Como tá chovendo, eu acho que vai dar bom. Beleza. E... Toma ele mais um. Beleza. Acabei derrubando um Charizard. Infelizmente, dói em meu âmago ter que fazer isso. Porém, foi o jogo que escolheu. Não eu. É. Venci um Charizard. E o outro pokémon aqui. Claramente, o Charizard anulou todas as minhas chances de encontrar um outro pokémon aqui. É. Era uma chop. O jogo não quis me deixar capturar um Charizard porque achou que era um encontro estático, cara. Não é possível. Porque de fato era. Mas era o meu primeiro pokémon ali, cara. Ô, jogo. Por que você fez isso comigo, jogo? Ok, ok, ok. Já tô recuperado. Já me recompus. Tudo bem. Entendi. Tive minha perda. Mas não vamos parar por aqui. Eu sei que pode vir um Charizard por aí pela frente. Pode vir um Blastoise. Pode vir um Charmander. Eu não sei. E essa rota aqui é conectada com a rota anterior. Por isso, não posso capturar pokémon aqui. Mesmo que o jogo me diga. Ô, captura um pokémon aqui. Eu não poderei. Vamos ver aqui o seu jogo diria? Não. O jogo simplesmente não liga pra mim. É. Depois do fight Charizard ali, eu botei isso na cabeça. O jogo não gosta de mim. Eu vou admitir. Tô chateado por ter perdido o Charizard, cara. Tô de fato muito chateado. Mas vida que segue. Só bora. Só bora. Tormentes. Cara. Interessante. E olha só. Hum. Que bom. Que bom. Que bom. Que eu não Mega Evolui. Porque senão eu não conseguiria te atacar. Então toma. Boa. Isso, garoto. Agora sim eu vou Mega Evoluir. Ih, rotinha nova. Vamos ver o que é que tem por aqui. Ih. Ah, um Cuffant, mano. Ele é tão bom que é até difícil de ser capturado. Muito difícil. Você será a Creatina. Pois é, moleque. E aqui eu já vou fazer o seguinte. Eu vou substituir a Pelicana pela Creatina. Isso só é esquisito, né? Mas vamos tirar algumas tipagens que já estão repetidas. Aqui no caso, o Double Egg e também a Pelicana. Muito bom. Vem comigo Creatina e também Geodude ou Mamango? Mamango, acho que vai ser tu. Você tem tipagem única. Eu acho interessante. Tem que a Native tá totalmente esculachada. Mas ok. Nossa, queria muito voto de vocês agora aqui. Cara, eu quero a sua opinião. Mas enfim. Tem Mamango. Não sei, mano. Real, não sei. Espero não ter tomado uma atitude ruim. Posso ter tomado. Ih, tem Rock Smash. Ok. Então eu já posso mudar seu move, cara. E é a nossa Khan que tá com Rock Smash. A habilidade dela é Shareforce. No caso. Dock feito por poder. Muito interessante. Defesa aumenta. E a espécie de defesa diminui. O ataque físico aparenta ser o mais alto dos status. Ih, olha isso. Já tem Bulldose. É isso aí, Creatina. Ah, agora sim. Eu admito. Tô com um pouquinho de sorte. Mas só um pouquinho. Não vou me deixar levar. Porque o jogo já levou minha alma depois daquele Charizard. Não vou me esquecer. Cara, eu acabei de pegar a Megastone do Blaziken exatamente aqui nessa pedrinha. Pedrinha? Nessa pilha de fumaça. Sei lá. Mas sem meme. Olha só isso aqui. Eu realmente consegui pegar uma Megastone. E se eu peguei, obviamente que você consegue também. E se você tiver um Blaziken, mano, aproveita. Aproveita que atua. Ih, olha a técnica que eu peguei. Nós pegamos. É um soco que pode deixar a pessoa confusa. Eu acho essa técnica genial. Eu quero demais. Ó, olha isso. A Megastone do Galilady. O Betinho, porém, a nossa bag tá cheia. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou usar. Eu vou jogar o hora de meio fora porque, né, não tem condições. Ih, olha isso. A nossa tesoura por fim evoluiu. Ah, isso é bom demais, cara. Como isso aqui é uma cidade, podemos sim pescar. Porém, eu acho que a nossa vara de pesca é horrível. Pera aí. Não, não podemos pescar, não. O lago, ele tá fora da cidade. Olha só. Exatamente, tá fora da cidade. Nossa, não gostei, mano. E, cara, eu acabei não mostrando eu chegando aqui nessa rota. Porém, como vocês podem ver, tem o número 1 ali. E o Pokémon que apareceu é o Alombre. Infelizmente, é um Pokémon aquático. Porém, ele também tem grama. Eu acho que é um Pokémon muito interessante. São duas tipagens que, cara, o bagulho é duro. Por que tá escrito Júlio e Pokémon? Não é a nature dele, né? Não, não é. Este é mais do que claro que seria o mexicano. Sem sombra de dúvidas. É claro que você concorda comigo, não concorda? Eu devo admitir que eu meio que não era muito fã de Pokémon normal. Mas, depois da nossa Khan, não dá. Impossível. O Pokémon é simplesmente sensacional. Muito forte. Tanto que eu não tiro ela da frente de maneira alguma. Eu sei que ela vai me salvar. A defesa dela é altíssima. Ela é incrível. E o único ginásio que poderia me pôr medo já era. Já foi. Que, no caso, foi o segundo ginásio. Que eu não sei porquê quis colocar ela na frente. Justamente pra vencer esse ginásio. Foi o momento que eu a encontrei. Eu fui contra o ginásio. Nossa, mano. Tinha um inicial ali agora. Mamango quer aprender Frame e Brush. Ok. E como aqui eu sei que não vai ter batalha, eu vou na cara e coragem. E, é claro, também podemos pegar um novo Pokémon aqui. E vamos ver. Só o Rock. Cara, isso não tá randomizado? O que apareceu o Pokémon que apareceria aqui? Na verdade, seu sol será apenas o Rock. Quanto a você, não precisamos de um diálogo. E dos Pokémon que eu perdi, quais será que tem aqui? Vamos dar uma olhada na Dex Navey? É, pois é. Eu meio que perdi um Leibet. Uma velhinha. Perdi o Fia. Esse carinha aqui. E ao invés de eu sair por aquele lugar, eu vou sair por aqui. Porque, no caso, já vamos sair na cidadezinha. E parece que as coisas não estão legais pra mim. Beleza. Vamos ver o que a gente faz. E como chegamos em Rustboro, aqui deve ter um Abra? Não. É. Equívoco meu. Mas, se formos pegar esse canto de cá, a gente encontra esse cara. Beleza. Que nos dá um item. Be pitbull. E se passarmos pelo túnel, olha só quem é que tá aqui. Pois é, o próprio Abra. E daqui, bora pra Malville City. Subir novamente. Só que dessa vez, nosso objetivo é o Teleférico. Exatamente. O Teleférico. Agora sim, a treta começa. E eu fico me perguntando, será que o level deles vai estar acima? Será que eles vão estar tunados fortão? É o que vamos ver agora. Aparentemente, não. Level 20. Interessante até. Acho que se o Nuzilock continuar assim, vamos nos dar muito bem. Não choraremos mais. Não quero mais me sentir triste. Porém, o que é que vai me responder essa minha pergunta? É o ginásio. O ginásio sempre me faz ficar em posição fetal. Todo ginásio que eu fui, exceto o primeiro, perdi um Pokémon. Pode ser que aqui não seja diferente. Vamos ver seu level. Oh, ok. Ela tem um Charmander. Tranquilaça. Charmander já caiu. Com fake out, óbvio. Fake out é prioridade. Não se esqueça. E, opa. Sem Mega Evolução, meu consagrado. Nem com Mega Evolução. E você também. Kaia. Muito bom. Vencemos o Arch. Arch. Acho que é Max. Acho que esse é o Max. Esse é o Arch. Beleza. Bora pegar o item? Beleza. E agora sim o nosso pesadelo vai começar de verdade. Pois é. É a vez da Flaniel. E após ela, em seguida, quase no mesmo momento, vamos para outro ginásio. No caso, é para batalhar contra o nosso pai. che. OK. E aí,